E aí, pessoal, tranquilo? Eu sou José Erlan, professor de matemática, estou disponibilizando, compartilhando aqui com vocês, mais uma aula sobre produtos notáveis. E, pessoal, eu acabei mudando a ordem que vocês estão vendo. Nessa aula, a gente vai falar, a gente vai aprender a identificar um produto notável. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, como a gente pode, como a gente utiliza um método chamado de, o pessoal chama muito de completar os quadrados, né? Às vezes, eu tenho uma expressão algébrica e eu quero transformar essa expressão em um quadrado da soma, ou quadrado da diferença de dois termos, por exemplo. A gente vai aprender isso nessa aula. É uma aula super importante, né? Junto ali com o produto de Steven, é a parte que a gente mais usa, tá? Quando a gente trabalha ali com a equação do segundo grau, função do segundo grau, além dos polinômios que vocês vão ver mais à frente, tá, pessoal? É um assunto muito importante, não deixe de lado, tá? É um prazer imenso estar aqui trazendo mais um material de alta qualidade para vocês. Se vocês tiverem alguma sugestão, deixe aí no comentário dos vídeos, tá? Aqui, logo abaixo, se você está no YouTube, você tem um campo aí onde pode comentar, enfim, trazer sugestões e ajudar o nosso projeto a crescer cada vez mais. Então, compartilhe, se inscreva no canal, curta o vídeo, pois isso ajuda demais, tá? Eu, quando iniciei aqui esse canal, ele tinha o intuito de eu tentar ensinar para aprender. E eu vejo muito isso, e isso aí é a parte do processo ativo no aprendizado. Então, quando você estiver aí resolvendo as questões, tá? Não fique apenas recebendo, tente fazer antes, pause o vídeo, tente fazer. Poxa, não deu certo, eu vou ver o que o professor fez. Caramba, deu certo, ó, bateu. Isso aí dá até um estímulo para você continuar fazendo. Então, tente sempre ter um caderninho, uma caneta, um lápis aí à mão para tentar fazer. Você vai se tornar ativo no processo, isso aí faz uma diferença enorme. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá, né? Pois o tempo está correndo. Depois da vinheta, a gente tem mais uma aulinha. Bom, pessoal, vamos meter bronca aqui. Eu já tenho dois exemplos bem tranquilos aqui, ou não, né, para vocês. Aqui a gente tem um número menos o outro, só que eu tenho um deles ali, é o quadrado. É uma... ele é um quadrado perfeito, por exemplo, o nosso x. O x aqui vezes x dá x ao quadrado, certo? E não sei se vocês lembram, se vocês assistiram a aula passada, a gente conseguir enxergar que quando eu tenho um quadrado de dois números, a diferença do quadrado de dois números, eu posso transformar essa diferença em um produto de dois fatores. Onde um fator aqui eu tenho a soma desses dois números e o outro fator é a diferença entre eles. E será que eu consigo transformar? Eu só poderia transformar se eu tenho dois quadrados perfeitos. Ou seja, esse número aqui eu posso calcular ele, eu posso encontrar ele através de um outro número elevado ao quadrado. É isso que é ideia de quadrado perfeito. Ele tem uma raiz aqui? Tem. Então, quem é a raiz de um? O um, ele pode ser expresso, por exemplo, por um elevado a dois. Concordo? E aqui eu já tenho o nosso quadrado perfeito, que é o x ao quadrado. Show de bola! Eu posso transformar isso aqui, pessoal, são dois exemplos, os nossos primeiros exemplos aqui, tá? Onde eu posso transformar isso aqui na soma multiplicado pela diferença entre esses dois números. Foi isso que a gente viu na aula passada. Então, o nosso objetivo aqui é identificar esses produtos notáveis, tá? Aqui, como é que eu poderia encontrar... Eu já tenho aqui a diferença entre dois números. Claro que aqui tem dois termos, né? Tem dois fatores, mas eu poderia considerar isso aqui como um número só. Só que ele... Será que ele seria... Será que esse número, desculpem, seria um quadrado perfeito? Bom, será que ele tem uma raiz quadrada? Eu vou calcular aqui, ó. Raiz quadrada de t elevado a 4 vezes b elevado a 2. Pessoal, a gente sabe que esse expoente aqui é par, tá? Mas vamos considerar o t e o b aqui sendo números positivos. Então, como é que eu poderia trabalhar com essa expressão aqui? Observe que eu tenho a raiz de t elevado a 4 multiplicado pela raiz de b elevado a 2. Caso a gente tenha uma dúvida. Se eu vou simplificar aqui, ó, 4 por 2, porque aqui é 2. Isso aqui vai ficar igual a t elevado a 2 vezes... Aqui vai ser igual a b, não é isso? Então, ó, olha só que interessante, pessoal. Isso aqui, tá? Isso aqui é exatamente o nosso quadrado perfeito. Esse número é um quadrado perfeito porque ele tem uma raiz. É possível encontrar essa raiz. Aqui, da mesma forma, a raiz quadrada... Vou colocar aqui, ó. A raiz quadrada de b elevado a 6. Se você for simplificar aqui, dividir por 2 e por 2, isso aqui vai ser igual a b elevado a 3. Não foi isso que a gente aprendeu na nossa aula de potenciação e radiciação, né? Então, olha só que interessante. Eu poderia transformar esse número aqui, ó, o t elevado a 4 vezes b elevado a 2 em t elevado a 2 vezes b menos quem, pessoal? Menos, claro, que isso aqui tudo elevado a 2, não é isso? Porque esse número elevado a 2 dá t elevado a 4 vezes b elevado a 2 menos o b elevado a 3 elevado a 2 também. O nosso objetivo foi deixar com essa cara, ou seja, eu tenho o quadrado de um número menos o quadrado de outro. Porque quando a gente tem isso, a gente pode transformar em quem, pessoal? A gente pode transformar na soma do primeiro, olha só, na soma do primeiro, que é t ao quadrado b, mais o segundo, que é b elevado a 3, vezes a diferença entre ele, t elevado a 2 menos b, ou vezes b, menos b elevado a 3. Olha só que maravilha, pessoal! A gente conseguiu identificar ali, tá? Um pequeno artifício algébrico, a gente conseguiu identificar esses dois produtos notáveis. Tá bom? Fiquem aí, que a gente tem muito mais exemplos, e exemplos super importantes na sua vida de estudante, né? Na vida acadêmica, ou seja, se você está se preparando para um concurso, esse artifício, essa ferramenta que você está guardando aí na sua caixa de ferramenta, ela vai ser útil em algum momento. Então, fica aí, tá? Vem aqui que eu tenho mais detalhes para vocês. Aqui vem a parte legal, pessoal, porque cai demais esse tipo de identificação. Será que eu consigo transformar? Eu trouxe três exemplos aqui para a gente trabalhar bem isso aqui, já que você vai ser muito cobrado em relação a esse nosso produto notável, tá? Será que eu consigo transformar essas expressões algébricas aqui em um quadrado da soma ou um quadrado da diferença? Pois é, o que está aparecendo aqui, porque a gente tem agora três termos, né? Quando eu tenho dois termos e eu tenho uma diferença ali, eu consigo trabalhar com o produto da soma pela diferença. Aqui não, aqui eu tenho três termos, então eu tenho que cuidar no seguinte. Eu tenho que identificar, primeiro, tá? Se existem dois termos que são quadrados perfeitos. Primeira coisa que a gente precisa fazer, pessoal, primeiro objetivo. Existem dois números que são quadrados perfeitos? Os candidatos aqui seriam o y e o x², o y² e o x². Feito isso, será que tem? Vamos ver a raiz, né? Lembrando que o x e o y ali, vamos lembrar que eles são números positivos, né? Números positivos. E isso aqui não vai ser um módulo de x, vamos considerar como o x, beleza? E aqui eu tenho a raiz de y². Bom, vamos ver, ele tem e a gente sabe que é y, simplificando aqui. Show de bola! Se isso aqui acontece, nosso próximo objetivo, já identificamos aí os dois quadrados perfeitos, que é o x e o y. Agora eu tenho que identificar aqui o terceiro termo, será que ele é duas vezes o primeiro quadrado perfeito? É o resultado dele, né? E o segundo, será que ele é duas vezes o primeiro, vezes esse segundo? Se for, então está aprovado. Eu consigo transformar isso aqui nessa expressão aqui, ó. Primeiro quadrado menos o segundo elevado a 2². Eu consigo fazer isso, pessoal. Agora, eu coloquei menos aqui. Será que é menos ou mais? Observe que esse sinal aqui é de mais. Então, o nosso sinalzinho aqui, ó, ele vai ser positivo, tá? Coloquei aquele menos ali de propósito para a gente se ligar nesse sinal aí, porque esse sinal é exatamente o sinal desse termo que a gente vai fazer o teste final. Então, qual é o teste inicial? Vocês precisam saber quem são os quadrados perfeitos. E nem sempre eles vão estar naquela ordem ali, o quadrado perfeito, o dobro e o quadrado perfeito. Nem sempre vai estar nessa ordem. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, tá? Então, a gente tem que se ligar só nisso. Faz o teste, identifica os quadrados perfeitos. Identificou? Veja o resultado ali, tá? Quem é o resultado? Quem é o número que vai levar esse quadrado perfeito? A gente viu que é o x e o y. E veja se o dobro desses dois números, né? Essa multiplicação entre eles ali por 2, vai dar o termo que sobrou na nossa expressão. Se der, a gente consegue transformar assim tranquilamente, tá? Aqui, pessoal, será que a gente consegue encontrar? Observe que o nosso quadrado perfeito, o candidato ao quadrado perfeito, ele está ali com sinal de menos, né? Aqui, o outro candidato ao nosso quadrado perfeito também está com sinal de menos. Então, a gente pode fazer um outro artifício aqui para ajudar a encontrar esse quadrado. Eu vou multiplicar por menos 1. Então, eu vou fazer isso aqui, pessoal. Olha só que interessante. Eu vou pegar o menos aqui e vou multiplicar por todo mundo. É como se tivesse menos multiplicado por menos x², que vai dar x². Aqui vai ficar menos 6x e aqui vai ficar o mais 9. Observe que quando a gente tem o menos fora dos parênteses aqui, esse menos é o menos 1 e eu estou multiplicando por todo mundo aqui dentro. Essa expressão é igualzinha a essa primeira expressão aqui. Não mudou nada. Eu só utilizei esse menos aqui para deixar a nossa expressão bonitinha para a gente tentar encontrar agora no passo a passo para ver se é o quadrado ou a diferença da soma. Então, vamos ver aqui, pessoal, o quadrado da soma ou o quadrado da diferença. Então, o que eu poderia fazer agora? A raiz de x², a gente sabe que é x. E a raiz de 9 é 3. Então, 9 é um quadrado perfeito também. Então, o que a gente poderia fazer aqui? Eu vou pegar o menos aqui e vou pegar aqui o x. E quem, pessoal? Será que é menos ou mais o 3? Já que o quadrado de 9 é 3. Eu vou colocar o 3 aqui. Ele vai ser menos porque esse sinal aqui do meio, desse número... E, na realidade, eu nem fiz o segundo teste. Quem é o segundo teste? O segundo teste é eu pegar o número 2, multiplicar pelo primeiro número e multiplicar pelo segundo número. Se der o do meio, então, a gente pode fazer isso aqui. E vai dar... Se você pegar 2 e multiplicar por x e multiplicar por 3, vai dar 6x. Dando 6x, é exatamente o termo que sobrou aqui. E esse sinal é negativo. Então, eu vou deixar o nosso menos aqui e elevar ao quadrado. Observe que eu deixei esse sinal de menos aqui na frente, tá? A gente lembra que toda essa expressão, depois, a gente multiplica por menos 1. Tranquilo, pessoal? Então, para a nossa felicidade, será que isso aqui, essa expressão... Então, o primeiro teste que você faz, tá? Será que eu consigo transformar o quadrado da soma ou no quadrado da diferença de dois números? Vamos ver. A raiz quadrada de t elevado a 4. A raiz quadrada de t elevado a 4. Será que é possível, né? Lembrando que a gente está trabalhando, considerando o t aqui sendo um número positivo. Então, t elevado a 4, pessoal. Isso aqui nada mais é que t elevado a 2. Então, foi aprovado. Vamos pegar um outro candidato. Isso aqui não seria porque a gente tem um cubo aqui, né? Então, já não seria. Então, aqui, possivelmente, já que a gente tem um número par no expoente, e 9 também ele tem. Ele é um quadrado perfeito. Então, a raiz quadrada de 9 vezes q elevado a 6. Isso aqui nada mais é que 3 vezes q elevado a 3. Concorda comigo? Então, a gente tem agora que fazer o teste seguinte. Vou pegar o 2, multiplicar por esse primeiro termo e multiplicar por esse segundo termo. Se o resultado for o termo que sobrou aqui, então, a gente pode, sim, aplicar esse método aqui, tá bom? Então, vamos ver se dá certo, pessoal. Olha só. 2, então, vou pegar aqui, vou fazer esse teste. 2, multiplicado por t² e multiplicado por 3 vezes q elevado a 3. Isso aqui vai dar 6, não é isso? t elevado a 2, q elevado a 3. Opa, foi aprovado. Então, a gente pode, sim, trabalhar com o quadrado, a soma ou da diferença. Isso vai depender do sinal desse carinha aqui que sobrou também, né? Então, a gente vai ter aqui o primeiro número, que é t elevado a 2, mais, já que o nosso sinal aqui é positivo, do número que sobrou, mais o número que não é um quadrado perfeito, né? É bom a gente lembrar esse detalhe, mais 3 vezes q elevado a 3. E tudo isso elevado ao quadrado, já que a gente está querendo encontrar um quadrado da soma da diferença, que é um produto notável. Tá bom, pessoal? Então, olha só, que maravilha. Essa parte aqui, essa ferramenta que você precisa conhecer, ela é super interessante, tá? É como se fosse um alicate universal ali. Ela vai ser muito útil na sua vida aí, em vários exercícios, em vários assuntos, que você vai ter aí pela frente. Tá bom? Fica aí que eu tenho mais informações para vocês. Agora eu vou trabalhar um pouco com a técnica do completando os quadrados. Beleza? Vem aqui comigo. Só que antes, eu gostaria de perguntar, fazer essa perguntinha aqui para você. Olha só. Será que é igual a x menos 1 elevado a 2? É igual a 1 menos x elevado a 2? Pessoal, eu sempre faço essa pergunta aos meus alunos, porque muita gente se confunde. Ou, às vezes, aparece uma expressão e o pessoal fica com medo. Não precisa ter medo desse tipo de expressão. Por quê? O que a gente tem que cuidar é desse carinha que está aqui, esse carinha aqui que faz toda a diferença. Se a gente tem um expoente par, então, tanto faz isso aqui. Por quê? Vamos imaginar o seguinte. Se eu tiver aqui 1 menos 2. Melhor, vou optar aqui. 1 menos 5, que é essa situação aqui. Vamos dizer que o x é 5. E 5 menos 1. Pessoal, esse resultado é o mesmo. Aqui a gente vai ter menos 4. E aqui a gente vai ter 4. Mas mesmo em módulo. Lembrando que a gente está elevando esses números aqui ao quadrado. Então, o resultado aqui sempre vai ser 16 positivo. O resultado sempre vai ser o mesmo. Então, não precisa ter medo dessas expressões. Se você for desenvolver cada uma, vamos desenvolver essa aqui primeiro. Essa aqui ficaria o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Essa segunda aqui ficaria o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Observe que essas expressões são iguais. O que mudou foi a ordem do 1 e do x². Então, eu estou mostrando aqui para vocês que essas expressões são iguais. Fica aí. Eu tenho mais detalhes para vocês. Vamos lá, pessoal. Essa parte aqui é super importante. Porque nem sempre a gente consegue enxergar o quadrado, a soma ou da diferença de dois números. A gente tem que utilizar algum artifício. Às vezes, principalmente quando você vai estudar ali a geometria analítica, na circunferência, ali polinômios, né? Onde a gente precisa transformar ou utilizar um artifício algébrico para chegar nessa situação aqui e facilitar a nossa vida, tá? Então, é por isso que eu vou ensinar esse método aqui para vocês, porque ele é importante e é tranquilo de entender. Observe que aqui a gente tem um quadrado. A gente consegue identificar um quadrado, só que o 13, a gente não consegue transformar ele no quadrado. Será que eu conseguiria transformar isso aqui em uma expressão parecida com essa? A gente consegue, pessoal. Só que aqui a gente vai ter mais um número, uma constante, vou chamar isso aqui de K, um número mais ou menos uma constante. Vai acontecer isso. Mas, mesmo assim, ainda é importante em muitos problemas a gente ter esse carinha aqui. É por isso que eu estou ensinando para vocês, tá? Então, olha só. Como é que a gente poderia fazer isso? Lembrando sempre da regra. Eu preciso de dois quadrados perfeitos. É isso? O primeiro a gente já consegue identificar aqui que é o X. O X é o primeiro candidato. O segundo, olha só que interessante. Esse daqui, a gente consegue encontrar ele, mas lembrando que esse carinha e esse carinha influenciam nesse que está sobrando aqui. Eu vou até marcar ele aqui. Esse carinha aqui, ele é o resultado de quem, pessoal? Ele é o resultado do dobro do primeiro vezes o segundo. Eu vou colocar aqui como um quadrado, tá? Aqui está o primeiro e aqui está o nosso segundo número. 2 multiplicado por X e multiplicado por quem vai dar 6. Pessoal, esse número aqui só pode ser o 3 para dar 6. Fala comigo para a gente ficar aqui com 6X. Então, esse nosso carinha aqui, esse quadradinho aqui, ele tem que ser o 3, tá? E negativo. Olha só que interessante. Então, eu tenho aqui X menos 3 elevado a 2. Eu consigo fazer isso aqui elevado a 2. Então, observe que isso aqui vai dar 9. Então, 13, nada mais dizer que 9 mais 4. Eu teria que transformar essa expressão nisso aqui, pessoal. X ao quadrado menos 6X mais 9 mais 4. E olha só, esse bloco aqui, esse nosso bloco aqui, virou esse nosso quadrado da diferença aqui, tá? Então, a gente tem que lembrar que no final de tudo eu tenho que somar 4 aqui. Então, essa expressão, organizando, ficaria X menos 3 elevado a 2 mais 4. É o nosso resultado, tá bom? Então, como eu falei para vocês, a gente vai ter uma constante aqui sendo somada ao nosso produto notável. Tranquilo? Então, é uma técnica tranquila, só que a gente precisa ter cuidado com esse carinha do meio, porque ele faz parte desse conjunto, tá bom? Eu tenho mais um exemplo aqui, ó, para a gente treinar. Observe que a ordem aqui, ela não está em relação às outras, né? Aquele padrãozinho do X ao quadrado. Então, a gente tem que cuidar desse detalhe, tá? Observe que X ao quadrado é clássico, então, eu tenho aqui um quadrado onde o primeiro é X. Aqui, eu não sei se é mais ou menos. E o nosso quadradinho aqui, ó, tá? Eu não sei quem é. Quem é esse cara aqui? Pessoal, para eu responder isso, observe que aqui vai ser meio complicado encontrar o quadrado desse cara. Mas aqui, eu conseguiria um artifício ali, algébrico, né? Aritmético, melhor dizendo. Então, claro, eu preciso, eu vou até organizar, e é muito interessante organizar, eu vou ter aqui, ó, X ao quadrado mais 8X mais 35. Pessoal, esse carinha aqui, ele é super importante, tá? Por quê? Porque ele é o dobro do primeiro, que a gente já viu que é X, vezes o segundo, que é o nosso número que a gente não sabe quem é. Aqui, e o 35, ele, a gente vai usar ele, vai quebrar ele, e um desses, dessas partes, vai ser esse número aqui, tá? Então, ó, 2 vezes X, vezes quanto vai dar 8? Isso aqui tem que ser 4. Então, eu vou quebrar o 35 em 4, mais alguma coisa. E poderia ser aqui o 31. E um, ou, pessoal, claro, poderia ser aqui o, para dar 4, né? Ficaria 39, ó, 39 menos 4. Poderia fazer isso aqui também, não tem problema nenhum. O importante é que eu tenha o 4 e que eu tenha também o 35, tá? Que esse resultado dê 35. Essa é a parte importante. Mas eu vou usar aqui o 4 mais 31, tá? Então, toda essa expressão aqui, ela se transformou nessa aqui. Eu vou colocar aqui do lado, ó, X² mais 8X mais 4 mais 31. Meu objetivo, tá? Foi fazer o quê? Foi fazer essa expressãozinha aqui, ó, tá? E vai se transformar no quadrado da soma, já que o 8X é positivo, né? Então, esse número aqui a gente já viu que é o 4. Eu vou colocar o 4 aqui, o mais aqui, já que o número é positivo, elevado a 2, mais 31. Então, organizando, a gente ficaria com X mais 4, elevado a 2, mais 31. Olha só, que maravilha! Então, pessoal, na aula de hoje, que eu achei super importante tratar desses assuntos, né? Na aula de hoje, foi esse o objetivo. Eu espero que tenha sido muito claro, tá? Eu tentei falar da forma mais clara possível. Pratiquem, tá? Pratiquem. E agora a gente vai ver que essas expressões, esses trinômios, a gente consegue, muitas vezes, transformar no produto de dois números. Como, por exemplo, aqui, ó, pessoal, que é a parte interessante também, que é o produto de Steven. Eu posso transformar um trinômio desse tipo aqui, algumas vezes, em algo desse tipo, ó. X mais A multiplicado por X mais B. Esses sinais aqui podem variar também. É o tópico da próxima aula, tá? Onde A e B são números, são constantes. E o X aqui é a nossa incógnita, tá? Então, era isso que eu tinha hoje para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Curtam o vídeo, se inscrevam aí no canal e compartilhem para quem vocês podem compartilhar. O que você acha interessante compartilhar, tá? Para deixar o nosso projeto aí crescendo e voando. Tá bom, pessoal? Deixo aqui meu muito obrigado e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho